Preparados pra isso? Tem até o cabelinho ali, o cabelinho branco, o tupetinho branco. É o que fiz. Ó, mano, sinceramente, já temos um lugarzinho legal pra poder construir alguma coisa aqui, hein? Pô, eu não negaria que esse lugar é um lugar puta legal, assim. Olha o tamanho, olha a ovelhinha cearense, véi. Ok, bom, vou fazer já o bom aqui, a boa e velha minecraftada. Começamos uma nova jornada! Uma jornada com muita felicidade! Uma jornada com novos objetivos, pra gente levar esse negócio a sério. E lembrando, um outro motivo do porquê que eu queria começar uma nova jornada, assim, no minecraft. Como eu estou aqui agora na Twitch, todas essas lives, essa live gigantesca, ela vai ser mandada pro YouTube. Então essa live aqui que vai ter umas 3, 4 horas, vai ser editada por uma pessoa, e essa pessoa vai sofrer pra poder editar 3 horas de live. Vai fazer um speedrunzinho aqui, porque agora eu sou profissional, tenho que começar a me comportar como tal. Já fiz o negócio errado já, era pra fazer uma picareta. Uma nova era, uma nova sobrevivência, um novo milênio. É isso aí. Conquistei a idade da pedra. É muito, eu adoro, eu adoro esse jogo, mano. Você pega uma pedra na mão, você conquistou a idade da pedra. Parabéns! Ok, então eu já fazia aqui a minha picaretinha. Fazia também isso aqui, um machadinho. Pronto, já temos as paradinhas. Agora é começar a fazer a força-tarefa de ficar pegando tronco, meu Deus do céu. Olha, galera, e domingo a eleição tá aí, viu? Vocês peguem os candidatos aí que vão ter as melhores propostas pro mundo de Minecraft, tá ligado? Porque aqui no mundo do Minecraft a gente paga muito imposto aí pelas esmeraldas. Os preços são injustos quando a gente vai querer fazer trade aí com os villagers. Então a gente tem que começar, né? Botar na galera que vai colocar preço justo aí nos nossos itens pros villagers. É isso que a gente tem que começar a ver. O desmatamento também aqui, né, do Minecraft. Ah, e uma outra coisa. Tem que ter emendas contra a porra dos creepers, tá ligado? O que serão de nós, queridos agricultores, né? Queridos construtores de casa, construtores aqui do Minecraft. Até a porra dos creepers vem e foge toda a nossa vida. Entende? Tem que acabar isso aí. Tem que acabar isso aí, pô! Vai acabar esse negócio aí de ficar colocando um bicho aí que explode, pô. Agora eu vou ver onde eu vou fazer minha casa, mano. Eu nunca ia ter pressa pra fazer. Uh, olá. Ó, já temos uma caverna aqui. Interessante. Ah, vou fazer um negócio aqui, ó. Se liga. Ó. Ah, eu sou gênio demais, bicho. Eu tô usando a natureza ao meu favor. Aqui, ó. Maravilha. E já temos um ferrinho aqui. E já temos um zumbi também pra encher o nosso saco, né? Ô, caceta. Nunca tá bom o suficiente. Vaza, tio. Sai, sai. Eita, eita. Ui, 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 ui. Caralho. Meti a machadada no bicho, o bicho veio com tudo, cara. Eu não vou nem pegar esse negócio, porque esse negócio, sinceramente, não serve pra porcaria nenhuma. Não vou perder meu tempo com isso. Boing. Caralho. Eu meti o Fatality aqui no porcão. Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Hum. Uh, já temos um Enderman lá embaixo. Olha. Ô, eu podia já matar aquele Enderman e tentar pegar a pérola, né? Mas eu não sei se eu tô com capacidade de matar o Enderman, porque o Enderman é forte pra dedão. Um tapão, assim, na orelha que ele me dá e eu já vou pro saco, já. Oi, abelhuda. Oi, bebê. Tu curte jazz? Só quem assistiu o B-Move vai pegar. Ah, não. Eu vou fazer minha casa aqui, pô. Olha isso aqui. Olha que perfeito isso aqui. Isso aqui... Nossa, isso aqui... Isso aqui foi feito pra nós. Agora, onde que eu vou colocar a casa é um mistério. Olha os girassóis aqui. Que da hora. Ué, mas eles estão pro lado oposto. O girassói não tem que ficar olhando pro sol? Esse girassói tá com defeito. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ui, ui, ui. Mais lãs, mais. Ok, temos todas as lãs? Temos. Então agora eu vou ter que fazer uma coisa bem improvisada aqui. É o seguinte. Pega isso, pega isso, faz isso, pega uma pá. Vem aqui embaixo. Só agora eu vou ter que fazer uma cama submersa aqui. Submersa não, desculpa. Subterrânea. Eu tô dormindo embaixo da terra só pra poder passar a porra do dia. Miséria. Eu não tenho casa. Tem um creeper ali já. Oi, vizinho. Bom dia. Olha, virou a cara pra mim. Que rude. A nossa relação vai ser meio explosiva se continuar desse jeito. Pedro Piadas. Eu vou fazer a minha casa bem na costa. Bem aqui na coisinha aqui. E já quebrei a porcaria da minha pá. Ô, meu Deus do céu. É pra acabar. Vai caçar comida, tu tá com fome. Mano, eu sou uma florzinha, cara. Eu me alimento de fotossíntese. Ok. Eu meio que tô brincando de Deus aqui, né? Porque eu meio que tô alterando todo... Eu tô alterando tudo isso aqui. Negócio. Como é que chama isso aqui? É. Ó, eu acho que tá de boa, hein? Não quero falar nada, mas eu acho que isso aqui está bem de boa. Se eu fosse falar alguma coisa, é que isso aqui está bem de boa. Então, vai. Eu vou começar a fazer a base, então, da casa. Preciso umas imagens, hein, mano? Tô pensando agora na casa. Então, vamos lá. Se os meus cálculos estiverem corretos, eu vou fazer essa casa do jeito certo. Ai, que porcaria. Minha outra página vai embora. E já tá ficando escuro de novo. Já vou eu dormir sem me alimentar mais uma vez. Onde que eu deixei minha cama, inclusive? Ih, mané. Fudeu. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, cadê minha cama? Cadê minha cama? Onde que eu deixei minha cama? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Aqui. Aqui, 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 aqui. Vai. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Pronto. Eu sempre faço uma casa quadrada. Eu também. Eu também só faço casa quadrada. E é muito chato. Ah, deixa eu pegar uma furnace aqui. Porque aí, pelo menos, eu já como alguma coisa. Ok. Colocar isso aqui. Meter ali o negocinho. Eu, normalmente, faço mansão moderna como casa inicial. Beleza. Então, hein. Valeu, Oscar Neymar. Você contrata também mestres de obras, galera, pra fazer a casa pra você também. Minha primeira casa, eu faço um arranha-céu com 500 apartamentos. Os villagers. Eles viram meus inquilinos. Eu tenho ferro? Tenho ferro. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o ferrinho e já fazer uma pá. Vamos lá. Continuando construindo a casinha aqui. Não sei se eu gostei muito disso aqui. Vou aumentar, abaixar mais um pouquinho. Porque aí a porta vai ser ali. Eu acho que eu gostei. Vamos ver. Pedro, que porra é essa? É minha casinha. Tem mais respeito por ela. Não é uma base ruim, né? Não tá uma base ruim. Na verdade, eu acho que poderia separar aqui, assim, tá ligado? Essa parte eu acho que não vai precisar. Ok. Não, 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 não. Pera, 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 pera. Calculei errado, calculei errado. É, tem que ser um pouquinho a mais aqui. Vou fazer desse jeito, ó. Colocar aqui. Eu vou colocar aqui também. Aí depois eu vou estender isso aqui pra coisa. Então a casinha vai ser aqui. Então um, dois, três. É o tanto, né? É, isso tá certo. Mas deixa eu fazer com a outra madeira. Eu gosto de fazer com a outra madeira pra deixar o negocinho mais, mais bonitinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, tem que ser quatro. Pera aí. Pera. E bora pegar mais árvores. Vamos desmatar mais esse meio ambiente. Nossa, olha quanto animal, velho. Olha quanto bicho. Nossa senhora. Quando eu for matar tudo isso aqui, vai ser um massacre. Vai ser tão bom. Hum, caceta. Pera. Ah, eu queria que a porta fosse no meio, mano. Ah, não. Oh, meu Deus do céu. Ah, que saco. Eu vou ter que fazer isso. Deixa eu cortar isso aqui. Fazer a machadinha. Então eu vou colocar aqui assim. Pra poder encender um pouquinho mais ali. Ah, porta dupla não. Não. Essa eu não sei. Não tava muito afim de porta dupla. Lá vou eu tendo que dormir no chão ali, né? Embaixo da terra de novo. Aí, ó. Aí aqui, a portinha fica aqui, ó. Acho que tem bastante madeira de sobra aqui, né? Ai, meu Deus. Já vamos ter que pegar mais já. É, não vai dar mesmo. Nossa, não vai dar mesmo. Pegar mais madeira. O Greenpeace que se segure. Lá vou eu destruir a fauna do Minecraft. Vai ter pierzinho? Vai, mano. Pior que dá pra fazer um pierzinho e uma ponte também, né? Uma pontezinha aqui, né? Pro laguinho. Bonitinho, pô. Fechamos aqui a casinha. Agora, passamos pro próximo passo. É qual mesmo? Esqueci já. É, podia fazer um teto aqui, né? Porque senão esse negócio vai ficar feio pra dedéu. Vou colocar já umas tochinhas aqui já. Vou pegar isso aqui. Aí eu já coloco lá. Vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar aqui por enquanto. Isso aqui aqui por enquanto. Ahn... Uh! Deixa eu já pegar areia. Preciso de areia. Porque a gente vai fazer bastante vrido. Acho que isso aqui tá bom já. Ah, deixa eu fazer escada também. Como é que faz isso aqui? Tá. Pegar essa escada aqui. Porque aí eu já consigo subir ali em cima já. Consigo subir e aí eu consigo fazer o slabzinho. Como é que faz o slab? Assim. Isso. Desse jeito. Fazer mais agora. Porque agora eu vou ter que fazer... Teto. Mas eu não gosto de fazer casa. A casa é um processo relaxante assim, sabe? Ó. Aqui eu já vou começar a colocar então desse jeito. E aqui? Hum. É, o melhor seria colocar já uma dessa aqui, né? Porque não faz nem sentido ficar colocando as outras. Skin de calça de cinta alta que vai até o peito. Mano, isso aqui é estilo. É estilo. Ai, caceta. É assim que o Pedro sai na rua. Estilo jovens de 1930 nos dias de hoje. Peraí, isso é de 1930? Mano, teve uma época da minha vida em que eu fiz informática. Tipo, curso de informática. E eu me vestia desse jeito pra poder ir pras aulas. Tinha o momento em que eu era o nerd da computação. E eu não tô nem brincando. Hoje, até hoje, eu sei umas paradinhas de computação justamente por conta disso. Aí, mais um desse daqui. Putz. Hum, caralho, viu? Olha só. Não ficou certinho aqui. O que se eu colocar desse jeito? Putz, grilo. Olha só, mano. Caguei tudo aqui. Mas não tá feio, né? Acho que é melhor eu deixar assim mesmo. Será que aqui eu coloco alguma coisa? Se eu colocar assim, será que fica muito feio também? Não faz esse negócio? É, fica muito estranho. Não, preciso tirar esse negócio aqui. Vai. Deixa eu pegar minha cama aqui já. Eu vou dar minha última dormida no subsolo. E já vou levar ela pra cima já. Ih, olha lá o maluco pegando fogo. Tá quente, né? Rapaz, esse nordeste é fogo, viu? Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma porta. Uma portinha bonitinha. Ok, temos a nossa porta. Temos o nosso vrido. Como é que faz do negócio lá o... Aqui. Pedraça. E agora nós podemos colocar isso aqui, ó. Uh, eu posso fazer, na verdade... Só que aqui, mano, eu posso fazer quase que uma... Uma porta de vidro, assim, tá ligado? Só que, na verdade, vai ser só vidro. Desse jeito, assim, ó. Hum, ok. Aqui também. Vou colocar dois vidrinhos aqui também. Bonito. Aqui. Eu vou abrir uma outra porta. Então, a porta é aqui. Aqui eu vou colocar uma outra porta bem aqui, talvez. Ou aqui, assim. Acho que aqui, talvez... Fazer o pierzinho pra cá. O maluco ali, rapaz. Tomando banhozinho no riacho. Qual foi, tio? Virou a cara pra mim também. Meu Deus, ó. A vizinhança aqui é mal educada. Vou fazer um cercadinho aqui só. Mais uma cerca. Seis. Acho que tá de boa. Porque aí eu vou colocar isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ih. Tem mais seis. Ah, e tá chovendo agora? Maravilha. Ok. Tá montando aí. Tá sendo montadinha a casa, né? Tá ficando bonitinha. Tô gostando. Mostra o telhado? Não, o telhado não tá dos melhores. Aquela parte ali não tem como conectar. Isso que é o problema. Mas não tá um telhado ruim, né? Não tá um telhado tipo... Oh, meu Deus. Telhado. Ó, o que dá pra gente fazer também assim... Deixa eu ver o que acontece se a gente fizer desse jeito. Colocar essas slabs... Não, fica horrível. Meu Deus. E constrói a casa? Não, pô. Pra quê? A casa tá suave. Ah, é só se a gente fosse expandir ela um pouquinho pra lá, assim. Sabe? Um pouquinho pra lá. Talvez? Não sei. É necessário? Não tanto. E constrói a casa por causa do telhado. Mano, esse negócio aqui tá incomodando vocês real? Tipo, essa parte do telhado está incomodando vocês? Se essa fosse minha, eu já teria tacado fogo nela. Meu Deus do céu! É um bom jeito de falar que minha casa tá uma bosta. Valeu, obrigado. Ó, preciso fazer um baúzinho, né? Fazer dois baúzinhos aqui já. Vou colocar os dois... Ahn... Aqui, assim. Não tenho muita coisa pra colocar aqui agora, né? O que eu vou fazer agora é que eu quero dar uma minerada nessas paradas. Eu acho que eu vou começar bem perto da minha casa mesmo. Obrigado. Fazer uma mina, tipo, bem aqui na frente, assim. Bom, agora começa a saga. Deu minerando até encontrar alguma coisa. Coisa relevante, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. É 42 e o negócio ainda vai fundo, hein? Olha só o que nós encontramos aqui! Olá! Olha só, eu já estive aqui, não estive? É que dá a volta. Eu vou fazer isso aqui, porque pelo menos já faço uma escadinha, tá ligado? Oh, tem coisa pra caramba ali embaixo. Se liga na engenharia do pai. Aqui, assim. 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 Aí, ó. Coloca umas tochinhas aqui também pra poder iluminar. Encontramos já uma caverninha. Tamo bem na fita. Pega o ferro. Pega ferro. Bastante ferro. Muito ferro. Meu irmão do céu, que susto que você me deu. Opa, eu tô ouvindo um Ender. Uh, tem um Ender aqui. Olá, meu companheiro. Ah, será que eu faço isso agora? Será que eu tento dar uma aniquilada nesse babaca aqui? Ó, o espaço aqui tá pequeno. E o babacoide tá ali. Ih, ó. O que eu vou fazer, né, pô? Eu preciso da pérola. O cara tá pegando o bloco? Que ladrão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Sai! 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 Jesus Cristo! Caraca, bicho! Meteu-lhe o tapão na minha orelha. Perdi metade da vida, cara. Você tá louco, meu irmão. Tô doido. Tamo indo bem fundo aqui, né? O que que é aquilo? Ele é um tronco de ar. Ô! Encontramos uma mina! Olha! Que pariu! Bom dia! Obrigado! Valeu aí pelos 100 bits. Que susto, porra! Encontramos uma... Ai, era o alerta do Creeper, filho da puta. Vai se fuder. Ok! Ah! Bonito! Muito bom! Ô! Olá! Ah! Não morreu! Preciso encontrar... Uh! O lápis lazuli. Ok. Caralho! Eu não tenho picareta pra isso! Peraí, peraí. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora! Nós não temos nem armadura, mas encontramos diamante. Ai, meu Deus. Eu não tenho... Ah, não. Não. Eu não tenho madeira pra poder fazer gravito. Tem porta e escada, mas não tem como desfazer eles, tá ligado? Tem madeira das... Oh, meu Deus do céu! Vocês entendem por que eu tô com essa porra de skin? Essa skin representa a minha inteligência agora. Sem certeza que quando eu nasci, a minha mãe, ao invés de me dar leite, me deu... Sei lá, mano. Tipo, cachaça. Aqui. Uma picarreta de ferro. Maravilha! Vem pro papai, bebê. Uh, vem pro papai, bebê. Ai, que delícia, bebê. Nossa, quanto diamantezinho. Pode trazer mais se quiser. Pode trazer mais, bebê. Ai, não tem mais diamantezinho. Não tem mais diamantezinho. Tá bom, não tem mais diamantezinho. Tem problema nenhum. Não estou aqui pra recalmar. Pegamos uma quantidade bem bacana inicial aí de diamantes que eu esperava pegar agora. Seis diamantes, cara. De graça, sim, tá ligado? E eu ainda vou aproveitar e fazer já uma armadura. Ih, alá. Pronto. Vaza. É escudo, é verdade, né? Fazer escudo. Ótimo. Já tem um escudinho. Ah, eu não acho que seja necessário fazer espada. Será que é necessário fazer uma espada? Eu acho que o machado é muito mais útil. Ah, eu vou fazer uma espadinha de ferro, vai. Não vou fazer... De diamante que eu não vou fazer. Eu vou salvar o diamante pra coisas importantes. E por agora, deixa eu já tirar isso aqui já. Foda-se. Depois eu faço o resto. Por agora, eu preciso dar uma explorada nisso aqui. Ih, temos um spawn de aranha aqui. Eita! Eita, não, 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 não. Você não, você não, você não. Sai, sai. Ai, caceta. Puta que pariu. Não. Não, 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 não. Não! Ai, meu Deus. Ah, tá muito suave. Ali, ó, tem spawnzinho mesmo. Tá, deixa eu só tirar essa parada aqui. Quebra, 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 quebra. Ok. Acho que não vai ter nada pra lá, não, né? Quanta teia de aranha, meu filho. Não, você sai pra lá. Sai pra lá. Laza. Essa aranha é chata, mano. Essa aranha de caverna é chata mesmo, tá ligado? Elas dão um dano fodido, mano. Envenena você e foda-se. Olá? Bom dia. Olha, eu não estou precisando fazer nada. Eu só estou andando fazendo uma pequena turnê. Eu estou encontrando tesouros. Eu esperava cobre e acabei encontrando diamante. Gente, você lembra do caminho de casa? Eu vou descobrir agora. Eu tinha esquecido. Ah, caralho, sai, 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 sai. Deixa sair o veneno, deixa sair o veneno, deixa sair o veneno. O que você está fazendo, meu Deus? Porra de dança essa, o que você está fazendo pra mim? O que é isso, bicho do demônio? Mano, eu estou morrendo, velho. Eu preciso fazer alguma coisa, peraí. Eu preciso me alimentar. Deixa eu, então, colocar aqui a minha coisinha. Mano, na verdade, não. Eu acho que eu vou vazar daqui. Na real, eu nem lembro como é que sai daqui, tá ligado? Por onde que eu encontrei essa bodega? Peraí, estava aqui a lava. Meu Deus! Jesus Cristo! Mano, é isso. Que se dane, que se dane, que se dane. Come carne podre, melhor que morrer. Nossa senhora, vamos com calma, meu querido. Meu Deus do céu, eu espero que eu esteja indo para o lugar certo. Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu colocar uma parra aqui comigo na moral, velho. A minha vida é só descrasse, irmão. A minha vida é só descrasse. Cadê minha casa? Meu Deus do céu, que susto! Não, não, não! Criança, não! Criança, não! Criança, não! Criança, não! Não, 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 não! Não! Sai! Vai, pelo amor de Deus! Vai e fora! Sai! Criança, eu tô sem ferro! Eu sobrevivi a Creeper, eu sobrevivi a Lava, eu sobrevivi a Endermame dando tapão na orelha, mas quando foi uma criança? Que caralho, tio! Não, eu consegui encontrar minhas coisas, tudo bem, que bom! Mas que porra, mano! Criança! Tá, vamos fazer então o seguinte agora, eu tenho ferro, vamos fazer um baldezinho? Não, isso aqui não é um balde, né? Pronto, um balde. Eu adoro que só com mais duas pedaços de ferro, um balde vira um carro. Uma lógica muito boa. O que eu vou fazer aqui então vai ser o seguinte, eu vou ver, na verdade, se eu consigo encontrar lava e consequentemente poder pegar... eu já vou fazer uma picareta de diamante, né? Porque isso aqui é indispensável. Ah, é, né? Deixa eu já fazer a boa aqui, que é... cometer um massacre em massa. E boing! Pra já ter uma comidinha, né? Pra eu poder me alimentar. Eu acho que eu vou fazer uma mini hortinha. Uma horta não, eu acho que eu vou fazer um cercado. Eu acho que eu vou fazer um cercado pra bichinho, pra animal, pra poder criar. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou expandir um pouquinho mais aqui as minhas terras, sendo um garimpeiro, né? Sendo esse grande latifundiário que eu sou. Eu acho que eu precisava tirar alguma coisa do meu inventário, né, mano? Olha o tanto de terra que tem pra eu pegar. É, eu preciso arranjar um jeito pra poder tacar fogo nesses negócios aqui. Ah, eu vou fazer isso mesmo. Aqui, ó, eu vou fazer um isqueiro. Eu vou tacar fogo nessas paradas. É o que eu sempre faço, na verdade, ó. Pego isso aqui, jogo, 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 jogo. Isso aqui também que é inútil, jogo isso aqui que é inútil. Isso aqui também é inútil, isso é inútil. É bom poder incinerar coisas, né, mano? Seria bom se na vida real a gente pudesse, ah, mano, resolver os problemas, sei lá, atacando eles no fogo. Ah, na verdade, a gente vai fazer uma fornalha. Tem uma fornalha diferente dessa, não tem? Ah, tem aqui, ó. Ó, defumador, mas também tem uma outra fornalha que é pra minério. Como é que chama ela? Ah, eu preciso de mais pedra, não é? Eu preciso de pedra cobblestone, não é? Preciso fazer a pedra lisa e aí poder fazer, cobrir a fornalha. Vamos lá. Eu venho e pego, na verdade, aqui. Coloco essas paradinhas aqui. Fazer um negocinho bonitinho. Ué, peraí, não é isso? Ah, meu Deus. Não, pera, 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 pera. Tem que agora colocar ela aqui, não é? Ah, nossa, tem que fazer uma... Todo um negócio. Agora, a super fornalha. Cadê? Aí, ó, alto forno. Tá, então eu faço assim, 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 assim e assim. Pronto. Temos a nova fornalha. Aqui eu posso colocar isso aqui, meter isso aqui e cabum. Aí agora eu quero fazer o defumador. Defumador eu vou precisar de madeira, madeira mesmo. Peraí, é madeira, madeira? Tipo, tronco? Não, não vem, não vem mexer o saco, não. Não vem mexer o saco, não, meu filho. Não vem mexer o saco. Defumator. Ah, preciso fazer outro desse. Pronto. Agora sim, defumator. Isso aqui ficou meio que inútil, né? Eu já vou, então, dar adeus a essa fornalha que já não serve pra mais nada. Mete o franguinho. Na verdade, mete a costela de porco. Pral. Ferro, tô de boa. Agora eu vou fazer, então, minha armadura. Ah, calça. E botina. Ó, deu tudo certinho aqui. Aí, rapaz. Meu capacete, o cara tá vesgo, mano. Olha os cavalos aqui, que bonito. Eu preciso pegar agora esta bradeira. Fazer um negocinho aqui. E agora fazer umas cerquinhas. Cerca. E um portão pra cerca. Eu vou colocar, então, deixa eu ver. Vou colocar bem aqui. Pronto. Aí aqui eu coloco um portãozinho. Aqui mais um outro. Já expandi um pouquinho mais aqui. Ok. Ah, eu vou fazer o mais importante aqui de tudo, que é assim. Um vai ter que ser vaca e o outro vai ter que ser ovelha. Porque a vaca, ela dá couro e a ovelha dá lã. Galinha não é tão necessário, né? Porco também, não. Ah, eu preciso de... Trigo. Então eu vou ter que fazer uma horta também. Putz, eu devia ter pensado na horta antes. Ah, e aqui? Eu vou fazer, então, ela mais ou menos pra cá. Ó, fazer uma hortinha pra cá. É, melhor, mas é legal, né? Fazer uma hortinha aqui e as coisinhas ali. Já abri mais o espaço aqui. Fazer mais uns cercadinhos também. Cerquinha, cerca, cerquinha, cercão. Ok. Acho que temos. Temos suficiente. Não, peraí. Eu tô fazendo cerca? Não, não precisa de cerca. Eu tô fazendo horta. Ah, eu sou burro. Fazer a minha inchada. Esqueci de fazer a inchada. Pronto. Fazer uma horta bem grandona aqui, ó. Assim. Não, assim não. Assim não. Assim não. Deixa eu colocar desse jeito. Pronto. Ó, isso aqui tá bem bonito. Vou meter, então... Uh, eu vou pegar, então, já o baldezinho de água. Ih, vai demorar uma caceta pra isso aqui. Ih, vai demorar uma caceta. Oh, 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 oh. Bom dia. Eu preciso me preocupar com isso? Não tô gostando desse negócio, não, mano. Vocês podem me dar licença, por gentileza? Ó, você tá chegando muito perto de mim. Eu não tô gostando disso. Situações extremas requerem medidas drásticas. E deixa eu, obviamente, pegar minha espada. Eu vou fazer uma espada agora de diamante. Agora a gente vai ter que usar a espada de diamante, né? Ah, e tem mais um maluco me esperando na água, velho. Os caras são... Ó, os caras são safados, velho. Olha só! Nossa, agora o negócio vai começar, então. 3x1, né? Vai ser isso mesmo, então. É a escolha de vocês. Mete o pau aí no teu amigão mesmo. Trouxa. Caralho, aqui na água é difícil, hein, irmão? Aqui na água é difícil. Foi embora. Otário. O que é isso aqui? Mal presságio. Fueda-se. Estandarte ameaçador. É mesmo? Olha o que eu faço aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Aqui não tem essa não, rapaz, ó. Isso aqui é matador de villager. Mais alguém? É o que eu pensei mesmo. Logo, logo, já poder começar a colocar as paradinhas aqui já. Mais um. Já é Elvis. E aí, nós teremos el trigo. Olha, e tem um carinha ali. Vou fazer o seguinte. Vou matar esse esqueleto. Vou vir submerso aqui. Ih, caralho. Eu não peguei osso? Ah, eu não peguei o osso dele. Não droppou osso. Eu ia pegar pó de osso pra poder fazer o negócio crescer rápido. Ah, tem osso aqui. Olha só que coisa. Caralho, que capim alto do demônio. Vamos já fazer a plantação aqui. Começar o banaguchangos. Enxada. Pronto. E agora, pegar o trigozinho. Aí, ó. Agora, eu pego o pó de osso. Farinha de osso, na verdade, né? Pronto. E agora, eu já pego esses aqui de novo. E já replanto. Maravilha. Ah, essa aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Porque eu não tenho mais nada pra plantar além disso. Mais uma estação de mineração. Calma. Você escapou dessa vez. Deixa eu pegar aqui o trigo e já pegar as ovelhinhas aqui já. Vem cá, bebê. Vem cá, você também. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Não, mas vocês são mais inteligentes que isso, né? Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Vamos. Sai daqui. Vai. Entra, entra, entra. Mano, pelo amor de Deus. Não é possível que assim, ó. Ó, vem, 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 vem. Vou ter que quebrar a cerca, não é possível. Aqui, ó. Entra. Pronto. Você tá doido, rapaz. Pronto, vai. Que comam aí agora. Boa. Ih, ela tá chovendo. Ih, vai ter que ficar na chuva. Porque eu esqueci de colocar um teto. É, deve ser muito ruim ser você agora, viu? Olha, enquanto vocês estão aí, eu vou ficar aqui na minha casinha quentinha. Observando vocês. Ah, não, tá. Eu não posso deixar ela, eu tenho dó. Que merda, mano. Tenho pena de um bicho que é feito de pixels. Ok. E aí a gente só chega aqui e coloca as slabzinhas bonitinhas aqui, ó. Pei, pei, pei. Pei, 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 pei. Pronto. É melhor agora. Tá com uma proteçãozinha agora. Agora tá bem suave. Mano, a ovelha já cresceu. Caralho. Bom, vamos descer aqui na nossa mina improvisada. Hum, interessante isso aqui. Olha só. Uh, olá. Temos um buraquinho aqui. Eu adoro entrar em buracos. Vou pegar essa redstone aqui já, inclusive, que eu nem peguei ainda, né? Ó, o Ender tá ali, mano. Agora ou nunca? Uh! Ó, temos aqui lava. Certo? Então, como é que faz mesmo obsidiana? Eu esqueci. É, não é assim. Caralho, eu esqueci como é que faz obsidiana. Ah, tem que ser a lava parada. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir fazer isso, então. Não! Meu Deus! Uh! Caralho, ainda bem que eu tava com balde. É, eu não sei se isso aqui é um bom lugar pra fazer isso. Na verdade, eu acho que é muito melhor. Ó, acho que é muito mais fácil se eu pegar e deixar a aguinha aqui, tá ligado? E eu pegar a lava do balde. Hã? Pronto. Agora é só esperar fazer a mágica. É isso, né? Não. Não. Não, aparentemente não. Cacetada, mano. Eu esqueci. Como é que se faz? Uh! Olá! Olá, meu queridinho. Onde é que você tá? Ele tá bem? Ele tá bem? Que bom. Caralho, essa foi muito perto. Não dropou nada, obviamente. Inútil. Sei lá, mano. Eu queria poder encontrar uma caverninha um pouco melhor. Essa caverninha tá meio miada, tá ligado? Essa caverninha tá meio paia. Ah, meu Deus! Meu Deus! Eu não consigo ver. Ah! É, agora eu consigo. Olá! Ok. Preciso tomar muito cuidado. Tá, vamos vazar daqui, irmão. Não vou nem pensar duas vezes. Eu vou vazar. Cadê a saída? Aqui! Achei, achei, achei. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Vou deixar o ouro aqui. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho de carne. Ah, vaquinha. Tem bastante vaquinha aqui. Caralho, double kill aqui, brabo. Agora, então, eu vou pegar aqui o defumador. Vou fazer os boronguchango. Vou pegar e fazer mais isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a cobblestone aqui. Eu vim aqui bem aqui pro meio. Se os meus cálculos estiverem corretos, se eu jogar isso aqui aqui, ele vai se transformar em cobblestone. Quer dizer, em obsidiana. É isso. Let's go. Não? Ah! Que coisa. Devolve a minha lava. É água por cima. Poxa vida. É, não vai ter como, tá ligado? Não tem, não tem como. A não ser que eu encontre um rio de lava. Mas, ah... Ah, foda-se, tá ligado? Encontramos obsidiana. Ah, inferno. Senhoras e senhores, eu acho que estamos aqui já faz uma boa cotinha já. E a gente pode ver esse lindo pôr do sol, a nossa casinha, as paradinhas que nós construímos até agora nessa live. Foi bem gostoso. Mas eu acho que por hora eu já vou dando uma finalizada. Um grande beijo aí pra você que esteve aí no YouTube assistindo até o final também. Caso você esteja apenas no YouTube, venha também pras lives aqui da Twitch, porque elas são bem bacanas, bem legais. O povo aqui tá todo mundo bebendo, usando drogas aqui no chat, porque essa é a nossa laia. Um grande beijão e até a próxima. Adiós.